Uma pergunta que surgiu lá no YouTube era se nós usamos dessecar a ervilhaca para fazer o plantio do milho. E é o nosso método aqui de trabalho, é não utilizar, fazer a dessecação da ervilhaca. Por que eu gosto de estar falando para que você faça as suas experiências? Porque aqui nós fizemos as nossas e teve uma dessas experiências que foi tentar um plantio direto com a ervilhaca. Aqui a técnica agrícola da loja onde eu comprei as sementes me aconselhou que era possível estar fazendo um plantio direto com a ervilhaca. E nós fizemos esse plantio e no momento de dessecar a ervilhaca foi utilizado 6 litros de randap por hectare e não funcionou. Então não foi suficiente, apenas queimou um pouco por cima. Depois de um tempo ela rebrotou e deu uma baita dor de cabeça no momento de estar fazendo o controle, de estar fazendo a manutenção, a limpeza do cultivo principal. Então por esse motivo, por experiência própria, eu não aconselho estar fazendo plantio direto com a ervilhaca ou até mesmo um sistema em que mantenha a ervilhaca no controle de secante ou randap.